Música Vamos lá com a gente Dá a mão aí galera Fala o Irão do Bem Música Pus que você foi embora Solidão entrou, trancou a porta E não me deixa mais Música Já tentei sair, tentei fugir Não consegui Música Já não tem paz Música Aterro meu sorriso É tão sem graça Não há nada que despasse Essa tristeza em meu olhar Música O que é que eu vou fazer pra te esquecer O que é que eu vou fazer pra não sofrer O que é que eu faço pra você voltar Vida vazia Vida vazia O que é? Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento Aí tá lindo O que é que eu vou fazer pra te esquecer O que é que eu vou fazer pra não sofrer O que é que eu vou fazer pra te esquecer O que é que eu faço pra você Pra minha vida Agora só os apaixonados Vida vazia Cadê vocês? Saudade sua E a vontade Todo mundo tomando água e cantando apaixonado assim Noite sem lua Tomar as cachaças então Vamos lá Vida vazia 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 Meus dias sem te ver São difíceis de viver Feito um louco na cidade com saudade de você Turmo em qualquer lugar Olhos vermelhos de chorar É uma pena que você não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço um vagabundo é que o amor maior do mundo Para aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo é que o amor maior do mundo Para aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu Meus dias sem te ver Dá vontade de morrer Eu tô enlouquecendo, tô bebendo pra esquecer Durmo em qualquer lugar Durmo em qualquer lugar Olhos vermelhos de chorar É uma pena que você não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço um vagabundo é que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo é que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo é que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo é que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela, é que aprendi que a vida é ela e o amor dela sou eu Valeu! E o que é isso, meu irmão? Ele bateu palmas, meu irmão? Essa daí é da década de 90 Isso já fez muito marmanho chorar, muita gente sofreu Ela aprendendo a cantar Nunca imaginei que você quisesse de mim Uma noite só de prazer Uma trans apenas Tudo que você me falou, dói no meu coração Loucura cheia de sedução Tô a minha vida Não dá pra esquecer a emoção Que sente com você Tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora em que você me quiser Eu vou Cante comigo, para meu povo Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por amor É, você deu até vontade de tomar o chá Não dá pra esquecer a emoção Que sente com você E tudo que não pode ser E tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora em que você me quiser Eu vou Vamos lá Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por sonho Carinho por amor Carinho por amor Paixão por paixão Paixão por paixão 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 Hoje vi a raridade Que é um sorriso Que é um sorriso seu Um olhar desconcertante Eu esqueço quem Sou eu Tem algo em você que intriga E me deixa sem noção Uma briga, um conflito, a emoção e a razão Incapaz de reagir Incapaz de reagir A imunidade até Baixão Petrificado imóvel Quando você me olhou Uma fera frágil A caça e o caçador Inesperado o beijo Acontece no elevador Inesperado o beijo Acontece no elevador É assim que acontece Quando te vejo é uma prece A oração e o perdão É um desejo ladente Nesse beijo ardente Coração na contramão De Nova York a Paris Que mocinha meretriz Que você seja quem Eu quiser que seja O lugar já não importa Por favor, tranque essa porta Tira essa roupa e me veja Incapaz de reagir A imunidade até Baixão Petrificado imóvel Quando você me olhou Uma fera frágil A caça e o caçador Inesperado o beijo Acontece no elevador Inesperado o beijo Acontece no elevador É assim que acontece Quando te vejo é uma prece A oração e o perdão É um desejo ladente Nesse beijo ardente Coração na contramão De Nova York a Paris De mocinha meretriz Que você seja quem Eu quiser que seja O lugar já não importa Por favor, tranque essa porta Tira essa roupa e me veja Tira essa roupa e me veja Me veja Você sabe que eu te amo E que não preciso provar nada pra ninguém Também sabe dos meus planos Inclusive que eu não consigo Ficar sem seu beijo Ele me acalma até quando O nível de estresse tá mais alto Sabe o meu ponto fraco Ah, seu jeito Às vezes calmo muito Às vezes fica agitado Isso que me deixa 100% encantado De lua em lua Você também muda suas faces Não tem uma Você tem É quatro fases Ciumenta, emotiva e revoltada Falta uma Apaixonada Em mim Em mim Ah, seu beijo Ele me acalma Ele me acalma até quando O nível de estresse tá mais alto Sabe o meu ponto fraco Sabe o meu ponto fraco Seu jeito Às vezes calmo muito Às vezes fica agitado Isso que me deixa 100% encantado De lua em lua Você também muda suas faces Não tem uma Você tem É quatro fases Ciumenta, emotiva e revoltada Falta uma Apaixonada Em mim De lua em lua Você também muda suas faces Não tem uma Você tem É quatro fases Ciumenta, emotiva e revoltada Falta uma Apaixonada Em mim Vem aqui Nós precisamos Conversar Senta aqui Tô nem Tanto Pra falar Fui errado Fui bandido E machuquei Seu coração Foi cruel Fui atrevido Fui atrevido Sem controle Da emoção Arrependi E resolvi te procurar Sei que Sei que Você tem Que perdoar Tô sofrendo Tô sofrendo Tô sozinho Tô rasgando As madrugadas Tô perdendo Meu controle Tô dormindo Nas calçadas Sem você Sem você Aqui comigo Rios Sem voar Sou como o rio Sem voar Sem voar Sou o verão Sem ter calor Meu amor Vê o amor Volta pra mim Preciso Do seu amor Alô Alô Rona e Rona Canta comigo Essa moda Esse é pra nós Eduardo Entendi Que Eu sempre Te procuro Se Querer Você Tem que Perdoar Tô sofrendo Tô sozinho Tô rascando As madrugadas Tô perdendo Meu controle Tô dormindo Nas calçadas Sem você Aqui comigo Vida Não tá com nada Você Marcou A ferro e fogo Meu destino De homem Eu Virei Menino E agora Estou Em Suas Mãos Eu Sem você Sou Passarinho Sem voar Sou Como Um rio Sem Mar Sou Verão Sem Ter calor Meu Amor Preciso Meu Amor Você Mandou A ferro e fogo Meu destino Viu Me Eu Viu Viu E agora Estou Em Suas Mãos Eu Sem você Sou Passarinho Sem voar Sou Tudo Rio Sem Mar Sou Verão Sem Teu Calor Meu amor Volta Pra mim Preciso Do Teu Amor Meu amor Volta Pra mim Preciso Do Seu Amor Meu amor Volta Pra mim Preciso Do Seu Amor Meu amigo Léo Magalhães O Uísque Um cigarro E o garçom Enchendo o saco Diz que vai Fechar o bar E eu pago cem reais Do quem da resta da garrafa Ele não quer vender Ou não me vê chorar Eu já bebi demais Mas eu não vou voltar pra casa Hoje vou Do que na rua Se eu me tornar um vagabundo por aí A culpa é sua Já tô tonto Chato De gritar Isso por tudo Mas me perdoa Eu já não sei mais O que eu tô Fazendo Isso vai passar Mas só quando ela voltar Os meus braços E eu que nem bebia Nem saía Só me dedicava a ela Eu vivia Só pra ela Se hoje eu choro tanto Se eu já tô tonto E se eu for dormir na lua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua Vai rompendo promissória vencida Já tô tonto Chato E ninguém tá Me suportando Mas me perdoa Eu já não sei mais O que eu tô Fazendo Isso vai passar Mas só quando ela voltar Os meus braços E eu que nem bebia Nem saía Só me dedicava a ela Eu vivia Só pra ela Se eu já choro tanto Se eu já tô tonto E se eu for dormir na rua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua Quero ouvir vocês E eu que nem bebia Canta aí Nem Só me dedicava Só me dedicava A ela Eu vivia Só pra ela Se eu já choro tanto Se eu já tô tonto E se eu for dormir na rua Isso não me importa Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua É sua É sua É sua É sua Obrigado, gente Obrigado Vamo aí com a gente Vamo aí com a gente Vamo aí com a gente Se eu perderão Nem as madrugadas Em que se amaram Quero sentir Seus passos de volta A minha porta Pra dizer que me amava Quando estava longe E deixar que amanhã Juntos nos encontre E que passe a ser vida O que hoje é só sonho Sonho E que se acabe o segredo E que se aumente os desejos E assim quando eu te penso Que mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre seu corpo E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Já não há razão Pra não ser pra sempre Dessa vez a de ser Tem que ser diferente Não me deixe sozinho Nem mesmo um pouco E esse pouco me deixa Cada vez mais louco E que se acabem os segredos E que se aumente os desejos E assim quando eu te beijo Que mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre seu corpo E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu Que meu corpo encontre seu corpo E assim quando eu te abraço Quando eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Quem gostou pra fazer barulho aí? Quando o telefone toca E se correndo atende E se correndo atende Com amor se surpreende Reconhece que sou eu Mas se tem alguém por perto Mas coração está querendo te encontrar É um risco Mas não dá pra suportar Essa dor E essa vontade de te ver E nesta hora fala alto o coração E no risco de assumir esta paixão Deixo claro Eu digo adeus Em horário combinado Pra que nada de errado Você sabe como é Você sabe como é Mas se acaso ele estando Você diga foi Aqui não mora Aqui não mora essa mulher Mas coração está querendo te encontrar É um risco Mas não dá pra suportar Essa dor E essa vontade de te ver E nesta hora fala alto o coração E no risco de assumir esta paixão Deixo claro Que vou preferir você Onde anda o meu amor? Diga por favor O que está fazendo agora Será que nunca me amou? Também se enganou Também se enganou Está sozinha agora Chora A saudade A solidão Me aperta o coração As horas quase não passam Vou vivendo por viver Tão longe de você As lembranças me maltratam Quero ouvir vai Volta meu amor Vem completa a nossa cama Volta meu amor Vem completa a nossa cama Vem completa a nossa cama Volta meu amor Venha dançar com os teus beijos Volta, meu amor Meu amor Se também for seu desejo Volta ali! A saudade, a solidão Me aperta o coração As horas quase não passam Vou vivendo por viver Tão longe de você As lembranças me maltratam Quero ouvir vocês! Vai! Volta Vem completa a nossa cama Volta, meu amor Meu amor Meu coração te chama Volta, meu amor Venha dançar com os teus beijos Volta, meu amor Meu amor Se também for seu desejo Volta, meu amor Volta, meu amor Volta, meu amor Pode chorar? Essa música te fez tanto mal Por um gole a mais Eu sei Eu sei Eu sei Eu, meu amor Eu, meu amor Eu, meu amor Eu sei Eu sei Um erro Eu, meu amor 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 No meio da conversa Se o caso terminando Um fala, o outro escuta Os olhos vão chorando E a lógica de tudo É o desamor que chega Depois que um descobre Que o outro não se entrega Quem mais sair arruma As coisas põe na mala Enquanto o outro fuma O cigarro na sala E o coração palhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro tenha sorte De longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa amarrotada Que a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido Um grande amor Que foi embora A roupa a chance Dinheiro não tem não Mas amor nós tem com força Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barba Falava o carro Se banha se perfuma E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E junta nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça Com a mãe de sobrigado E põe aquela roupa Que agrada o serro amado E passa a tarde toda Cuidando da beleza Jantar a luz de velas E amor de sobremesa Quem souber canta comigo Quero ouvir De perto do outro A vida é diferente A solidão dá espaço Do amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora A força da paixão que tem Dois corações e uma história A força da paixão que tem Dois corações e uma história Dois corações e uma história Eu te amo muito mais do que sabia Eu te quero muito mais do que devia Não sou frágil amor Mas é muito difícil suportar A emoção e essa vontade De te amar Quando eu liguei perdão Eu não sabia Nem sequer por onde iria começar Te dizer que meu amor por ti é o maior do mundo Você atendeu Não consegui falar Leva minha timidez para o seu quarto Deixa a luz semelhança e um abraço Deixa a luz semi-apagada quando entrar Abra os braços e receba um abraço Tenho todo o amor do mundo pra te dar Eu preciso me sentir Seu grande amor Dominar uma emoção do seu prazer Entregar de corpo e alma o coração Sufocado de desejos por você Quando eu liguei perdão Eu não sabia Nem sequer por onde iria começar Te dizer que meu amor por ti é o maior do mundo Você atendeu Não consegui falar Leva minha timidez para o seu quarto Deixa a luz semi-apagada quando entrar Abra os braços e receba um abraço Tenho todo o amor do mundo pra te dar Eu preciso me sentir Seu grande amor De dominar uma emoção do seu prazer Te entregar de corpo e alma o coração Sufocado de desejos por você Delícia Vamos lá Foi tanto que eu te amei E não sabia E não sabia Que pouco a pouco eu Eu te perdia Eu te perdia Eu te amo E aquele louco amor E aquele louco amor Eu te enlouqueci Brincas banais Te perdi O tempo já passou O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo Te amei demais Enlouqueci 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 Brincas banais Brincas banais Te perdi O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo 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 Me liga num domingo à tarde Tropeçando nas palavras Me chama pra te amar e beber Aí nem tem pra que falar mais nada Se foi meia garrafa a gente faz amor Se passou da metade O horário não permite dizer o que a gente faz Ai, 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 continua bebendo Se eu finge o que não gosto, eu gosto mais Eu adoro quando chega E me beija com cheiro de amor e gostinho de cerveja Me provoca quase sem roupa E eu corro e arranco o resto com a minha boca Eu adoro quando chega E me beija com cheiro de amor e gostinho de cerveja Me provoca quase sem roupa E eu corro e arranco o resto com a minha boca Ai, 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 o nosso amor vai te deixando rouca Ai, 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 ai E até a cama amanheceu Sem roupa Se foi meia garrafa a gente faz amor Se passou da metade O horário não permite o horário não permite dizer o que a gente faz Cheiro de amor e gostinho de cerveja Me provoca quase sem roupa E eu corro e arranco o resto com a minha boca Ai, 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 o nosso amor vai te deixando louca Ai, 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 até a cama amanheceu sem roupa Gostinho de cerveja Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar você vai ver E ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que um outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar um verso triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver Você pode provar milhões de beijos E beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que um outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer E mesmo assim Canta moçada Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar um verso triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver Você não sabe que eu sei Que você sente amor por outra pessoa E finge o que não mudei O seu pensamento comigo voa Feche os olhos Diz Que ao meu lado sempre está feliz Mas seu coração Está em outra direção Na hora de amar Faz tudo pra poder me agradar Mas vejo em seu olhar Presta de ver tudo acabar Olha Eu já fiz tudo o que podia ser feito O seu amor O seu lugar O seu efeito Também não posso te obrigar A gostar de mim Olha Mesmo te amando Mesmo te amando Não te quero sofrendo Entregue os pontos Mas não saio perfeito Um grande amor A gente ganha no fim E do jeito que tiver Que ser será Só Deus me dá as coisas de lugar Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é O que passou, passou Não voltará O que tiver que viver A vida Toda força que tem a paixão Vai tomar seu coração Olha Eu já fiz tudo o que podia ser feito Mas meu amor não tem lugar no seu peito Também não posso te obrigar a gostar de mim Olha, mesmo te amando não te quero sofrendo Entrega os pontos mas não saio perdendo Com grande amor a gente ganha no fim E do jeito que tiver que ser, será Só Deus muda as coisas de um lugar Nem tudo que se perde tem favor Nem tudo que é bonito é amor O que passou, passou, não voltará O que tiver que vir, virá, virá Com toda força que tem a paixão E vai tomar seu coração E do jeito que tiver, o que ser, será Só Deus muda as coisas de um lugar Nem tudo que se perde tem favor Nem tudo que é bonito é amor O que passou, passou, não voltará O que tiver que vir, virá, virá Com toda força que tem a paixão E vai tomar seu coração 2º 1018 Vamos lá com a gente viver uma vida de loucura Vamos lá Gosto das suas mãos atrevidas Desse olhar maldoso Suas frases provocantes Desse jogo corpo a corpo Eu sei o defeito que eu gosto de ter Vou pra errar, tem que ser com você Quero sua cama passageira A sua temperatura Traz a loucura pro quarto Deixa a razão na rua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser Não tem mais uma mentira Que sou diferente E gostar da gente Eu vou acreditar Relaxada Não precisa estar nem aqui quando eu acordar Fui mais uma noite ainda com tanta loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Cabelo bagunçado Refume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Refume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Coração nem precisa saber Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Agora joga a mãozinha pra cima galera Só felicidade Vamos lá Conte mais uma mentira Coração diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxada Não precisa estar nem aqui quando eu acordar Fui mais uma mentira Fui mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Coração nem precisa saber Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Essa é apaixonada demais É pra cantar comigo Sabe Quanto tempo não te vejo Cada vez você é distante Mas eu gosto de você Por quê? Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos Vai meu povo de casa Canta comigo Vai saudade Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Não faz saudade De se troca A minha solidão Por ela Pra valer o meu Viver Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar Toda manhã Toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos Quero ouvir Vai Não faz saudade Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Não faz saudade De se troca A minha solidão Por ela Pra valer o meu Viver Quero ouvir Vai Pra valer O meu viver Essa música eu gravei com Roberto Miranda Beijo pra Roberto Miranda São tantas coisas Só nós sabemos o que envolve o sentimento O nosso amor está magoado Mas eu tento A vida A minha vida Que entreguei Em suas mãos Nossos momentos A nossa briga Nosso louco juramento E esse medo De perder Você que eu amo Me faz tão frio E diferente A situação Vou confessar Renunciei Em você De tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoquei A minha dor No quarto escuro Do meu ego Sem respostas Não acredito Que conheci você A casa do destino Foi Deus quem trouxe E te pôs no meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você Ah, melhoraram a letra, João São tantas coisas Temos até plateia contra e a favor Apostadores da nossa grande dor Metade amigo que aplaude E nos devora Só mesmo amor De corpo e alma Pra vencer Essa batalha Seguirmos juntos Pra quebrar Essa muralha E receber Das mãos divinas Troféu do amor Vou confessar Renunciei Em você De tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoquei A minha dor O quarto escuro Do meu ego Sem respostas Não acredito Que conheci você A casa do destino Foi Deus quem trouxe E te pôs no meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma Se arruma e se pinta E sai Mais um dia de sufoco Eu na rua Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça Sua imagem No meu peito A vontade De ser o homem De ser o homem dela Tô de volta do trabalho Vou de novo Vou de novo por meu quarto De fazer amor De fazer amor De fazer amor Com ela Com ela Com ela Rapaz Eu não escuto Eu na rua De fazer amor De fazer amor Com ela Com ela Com ela Eu na rua Tua vontade De ser o homem De ser o homem dela Tô de volta do trabalho Vou de novo por meu quarto Vou te amar Na minha janela Solidão Quando a luz se apaga, eu de novo em casa, morrer de amor por ela, solidão, que minha alma extravasa, não suporto a vontade, de fazer amor por ela, solidão. Quando a luz se apaga, eu de novo em casa, morrer de amor por ela, solidão, que minha alma extravasa, não suporto a vontade, de fazer amor por ela, com ela, com ela. De fazer amor por ela. Hoje eu estou com a cabeça virada, vou sair na madrugada, procurar uma mulher. Não me interessa se é loira ou morena, se é grande ou pequena, hoje é o topo que vier. Vou colocar minha roupa preferida, colorir a minha vida, eu hoje vou brilhar. Nem que eu passe em clara a noite inteira, mas sem cobertor de orelha pra casa não vou voltar. Mas se nada acontecer, e meu plano derrado, eu vou ter o que me vencer. O trem tá feio pro meu lado. O trem tava feio pro meu lado, agora melhorou. Alô Mariana, alô Valentina, papai te ama minha filha. Vou colocar igual agulha no palheiro, eu tiro vai ser seteiro, não posso errar. Até as palavras de amor já decorei, de um livro eu tirei pra não querer tudo falar. Eu vou deixar de lado a timidez, jogar tudo dessa vez, tudo vai mudar. Nem que eu passe em clara a noite inteira, mas sem cobertor de orelha pra casa não vou voltar. Mas se nada acontecer, e meu plano derrado. Eu vou ter o que me vencer, o trem tá feio pro meu lado. O trem tava feio pro meu lado. E melhorou. É. Ah. Yeah. Ela ligou terminando, tudo entre eu e ela. E disse que encontrou outra pessoa. Ela jogou os meus sonhos, todos pela janela. E me pediu pra entender, encarar numa boa. Como se o meu coração fosse feito de aço, pediu pra esquecer os beijos e os abraços. E pra machucar, ainda brincou comigo. E se em poucas palavras, por favor entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda. Na página de amigos. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei. Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Ela jogou os meus sonhos, todos pela janela. E me pediu pra entender, encarar numa boa. Como se o meu coração fosse feito de aço, pediu pra esquecer os beijos e os abraços. E pra machucar, ainda brincou comigo. E se em poucas palavras, por favor entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda. E se em poucas palavras, por favor entenda, o seu nome vai ficar na minha vida. E se em poucas palavras, por favor entenda, o seu nome vai ficar na minha vida. E se em poucas palavras, por favor entenda, o seu nome vai ficar na minha vida. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei. Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto